Vamos falar agora sobre obras importantes, aliás, investimentos que muita população cobra bastante em relação ao recapiamento, vias que precisam realmente passar por esse serviço, já que a malha viária da cidade, o asfalto em si, em muitos locais, já não cabe mais só o reparo do famoso tapa-buraco, tem que refazer a camada asfáltica. E esse trabalho continua aqui na cidade. Tem mais detalhes? Vamos ver. Nós continuamos em várias frentes na cidade com o recapiamento. Aqui no Santa Efigênia, na rua José Comparini, por exemplo, aqui é um deles. A gente investiu perto de 30 milhões de reais em recapiamento na cidade. E assim a gente vai, em todas as áreas, em todas as frentes, melhorando a qualidade de vida da nossa população.